Eu também assisti o rei leão e chorar na morte do Mufasa Naquela ação, meu irmão, por favor, tá ligado, eu tô com um aqui na mão Se você não parece, não fica me apertando, você não vai me citar Sem maldade, é elecote, antes de você pensar em nada O perigo já tava rimando, cantando, se fechando pra todo mundo Olha que viagem, olha que viagem Se cantar no mundo é melhor como assustar Olha que viagem, olha que viagem Por mim você não aguenta vir com a viagem Calma, tranquila, é pra beber, dizer Eu sou do mundo e não é parar de contar E sentindo, ai, esqueci, se não tiver Se tiver com oelo, segura, mas se não for bagulho é louco Eu vou te falar, melhor você ir pra casa Eu vou te falar, de verdade, bagulho é louco Eu sou esse princípio, por que ser maldade é puxar Não querendo parar não, ai moleque, você tem um canal Porque eu sou a improvisação, por que ser maldade justa Sua frase, seu freestyle, é pior do que ouvir Batadinha quando mate, ser maldade é elecote O papo desce do papo Eu vou te iluminar sua mente Se tem maldade no bairro ou não Segura, DJ, sem base Vejo o papo no palco, eu tô matando, eu chego na anima Apesar do seu vento é lá, você tem um papo na minha cara O papo é pra te mentir, é matando minha mão na marreta E sua camisa de braca, pode pra que agora tá preta Não é pro nada não, quero ver se inventar Mutirão, moleque, fica, chegou o papo no do ar O microfone caiu, você não tem disposição Tem talento de favela, é nóis mesmo É mutirão, aê, não é pro nada não Não sou ignorante Você é sadinha, você mexeu com peixe grande Moleque quer da hora, e eu tô preparado Porque Jesus vai ser arraigado, eu adoro Licença, eu quero ser maldade você, meu vela Se eu tô com uma coisa preta, meu puta, eu sou vente pra vela Aí moleque, sem maldade, tá ligado, então é mal Opa, dá espaço aqui pra chegar o MC, não Você tá falando da minha roupa, tá ligado, eu já nem sei Tá parecendo mesmo meu truta, é mamãe quero ser gay É mamãe quero ser gay, é mamãe quero ser gay Se tu sabe fazer funk, dá licença, eu também sei Dá licença, eu também sei Vou falar mal, quero hip hop Que maté aqui é essa? Eu tô cortando a coste Ai moleque, que tá ligado, eu vou pôr Ai moleque, sem maldade, só pode te pernante Ai moleque, sem maldade, nem querendo tirar a sua roupa Mas aí eu vou andar, se puto, eu sou um dos vida louca Louca, louca, você é vida louca, não segura a rajada Que chefe, teu pai, se liga, o bagulho é forte em mente É doelo que cê quer, é o martelo Jó boa, se virar pra filha, lá em cima, claré O tirão em primeiro lugar, dá licença, eu vou ter que falar Vai embora pra casa, dormir, cê tá bebo, se liga, parceiro, xará É verdade, eu vou viver, vou compado, toca ninguém Vai na rima, na hora, na altura, eu vou te sei, quem tá te fazendo de repente Quero ver, pode chamar reforço, quero ver que comigo não venta Cantou que nem você pode fazer, que lá de cinquenta Não dá, não dá, não dá, vai treinando mais Quero sentar aqui, Marcelo, eu vou ter que fazer com o elo Você vai ficar meu chapa, é, no meu chinelo Porque eu vou te falar, você é pato, você é uma régua Você não tem ninguém, quero dizer, você não entende, não é correto Moleque, aqui você tá mexendo, com emicidão na improvisação Eu canto rap e eu canto funk, porque o funk tá no meu coração Então eu canto com o chão, aqui com o mais Eu mando a mão, o que está ali, eu deixo sempre falar, né? O ideal é só, mãe, vou ficar no chapéu, presente em toda a cidade O amor é de verdade, tá ali, cabelo, nós que tá Quero ver você na rima, vou terminar a rebolar O que é isso é você, maldade aqui nas fotos Eu tô me da puta, quero ver você descer aqui do fogo Porque você é maldade mal, tá ligado pra tudo mais novo Na direita do que ele passa O maior tesouro, ele é forte e ouro, presente em toda a cidade O maior tesouro, ele é forte e o maior tesouro, ele é forte e o maior tesouro É sem ideia, é sem zunzuzum Pego ela comigo, com o bafo de cinquenta e ron Eu vou nunca te mentir, eu vou ligar com você Você quase me abraçou e agora você vai se focar Vai treinar um pouquinho, você não pode vir os dois Pode, pode vir os dois, pode vir os dois Calma aí pelo moleque que quer ficar segura, vai ser um que é ser depois Calma aí, moleque de verdade, faz você me ouvir Vale a nossa, é mentirão, eu fico para de sacudir Dá licença aqui moleque, barro 51, mas eu tenho a resposta Se eu tô com barro 51, você tá com uma futebosta Aí moleque sem maldade, tá ligado? Chega aí, lê lê Os moleque querem bater, eu quero ver, fortalecer O barro é fácil, porque eu sou no S, J, G Os moleque aqui é louco, e tudo pra ser, pode crer Não é querendo pagar de papo, mas eu vou te mostrar o que é Fazer rima de verdade, não é essas rimas de ralé Aí moleque sem maldade, tá ligado? É nós que tá Os moleque querem bater, eu vou te mostrar o que tá pra lá De baguitar, do bando de arribaba, que o sol é que tá ladrão É o futebol do Jaguaré, no mutirão Porque é a mesma conexão, é a mesma filha de mão É o futebol do Jaguaré, no mutirão É o futebol do Jaguaré, no pão, tá ligado? Eu perco o medo Tô mostrando que eu tô bebendo, graças a Deus, eu tô bebendo E quem não tá bebendo, eu venho em frente e tá morrendo O papo é sério, meu parceiro, vou dizer pra você me escutar É duelo que você queria, então agora vai segurar Tá ligado que eu sou um moleque que é louco, dá licença que eu sou um tirão Basta no pão, tá ligado? Tá ligado que aqui não é mole não Pode vir os dois pro duelo, que aqui o moleque é foda Tá ligado que eu sou MC de favela e neguinho, eu não ligo pra moda Eu só li o futebol do CD, pra quebrada eu fortalecer O tirão moleque fica só vendo pra você crer Só vendo pra você crer Ainda se vir um, dois mil, dois vai se foder O moleque é de verdade, bem que não tem viagem Falta de terreno e chapa, justiça e liberdade Moro aqui, onde é que não? Moro na zona do louco, acho que o tirão moleque é louco Louco, padrão é tudo, é o que você tá ligado, eu não me faço esforço Chama o reflexo pra mim te ajudar, comigo você não aguenta meu carcer, eu vou falar Eu tenho disposição e eu não foi o teu que me deu, vou tragar o meu mão no bolacha, eu vou mal e minha voz não me deu É nóis que tá, meu mar se testa, eu não esqueço do moleque dos bonecos É nóis que tá, se liga a onda, o curtir não dá três, dá quatro, é treinar a boca de meda de luz 7 e meia, deixa tá 8 horas 8 e meia, deixa tá 8 horas 8 e meia, deixa tá 8 horas 8 e meia, deixa tá 9 horas O bagulho é louco, tá cheio de novinha Parceiro, sua voz tá aparecendo da minha irmãzinha O que tá acontecendo? Fala pra mim qual que é É o senhor Paulo, Instagram, mano, mutilão, mano, aqui da Guaré Eu vou falar é pra você, aí, mano, deixa aqui, já Me conhece agora, então, grita aqui, não gostou, já, vai E não gostou, já, e não gostou, já Aí, irmã, vou mandar você aqui, manda aqui pra É verdade? Um abraço e cheiro é massa a todos, né, moleque? Vamos mandar você aqui Amor, irmão É o meu da gente se...